Aí, você tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não fica triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela compra. Link na descrição. Bom, rapaziada, vamos lá fazer aquela playdada de Alphan aqui da massa, né cara? Vamos tá jogando ele com ele aqui na Jungle. Quem quiser ver os emblemas que eu tô utilizando, vai tá sendo esses daí. Até que vai dar bom, velho. Eu boto fé aí na galera aí no meu time. E bora tá testando essa collectorzinha que não tem jeito. Enfim, vamos lá, rapaziada. Bem-vindos ao tal do Bingabonga Legendada. Vamos lá, deixa eu ver por onde eu vou começar. A gold tá lá em cima. O Shuki já tá lá. Vou começar pelo Red, então. Não lembro qual skill é melhor pra começar a farmar, mano. Eu acho que é a primeira, então vamos começar com a primeirinha mesmo. É a primeira volta mais rápida, né? Eu ativo minha passiva um pouquinho mais rápido também. Bem-vindos. Ah, mano, o bom do Alphan é esse dano real que ele causa, cara. Uso, botei mó fé que eu tinha. Tinha mesmo, olha. Maldade da Angela, velho. Então eles é bom pra ter maldade, né? Ficou bom ainda, infelizinha. Danadinha, cara. Poder é meu blue. Mas a galera é irritante também, cara. Caramba. É. Todo dia o Adrian dando um first blood diferente. Mano. Mano. Vamos invadir que ela viu que eu tô sem smite. Mas. Ainda pegou. Danadinha, mas tá bom. Paga com a vida. Danada. Vou continuar farmando, rapaziada. Vou continuar farmando que não tem muito o que eu vou fazer. Caramba, sozinha que conseguiu meter uns pet aqui. Fé em Deus, velho. Boa, boa. Finalizaram. Essa Angela aí também. Será que roda? Puta merda. Aí. Boa, boa, meu time. Boa. Durado legal. O ruim é que eu tô sem meu nível 4, mano. Recua, rapaziada. Recua. Boa. Nossa senhora, velho. Que time, velho. Que time bom. Que time bom. Deixa eu tá recuando aqui. Eu tô muito miado, velho. Eu vou base e vou pra Tartaruga. Vou até mandar um ataque a Tartaruga aqui. Ah, é. Não tinha o que fazer. É o Benny Jungle? Pode crer, velho. Nossa, chapeia. É o Benny Jungle, mano. Mas aquela pegada no Blue me prejudicou legal, velho. O Adrian tá complicado, velho. Adrianzinho tá... Ele matou, mas morreu. Foi isso? Tem que trocar pro mapa, rapaziada. Depois dessa vocês me lembram de trocar praquele mapa escuro lá, velho. Tentar pegar mais um abate aqui em cima. Ok, pegamos aqui. Dá pra levar essa torre. Ai, caramba. A Tartaruga já tá devolvendo rápido. Deu pra marcar. Tô recuando. Nossa, ele tinha ult ainda. Boa, Chuchu. Que boa. Eu consigo sair agora. Caramba, mas é complicado. Aí foi complicado, minha equipe. Caraca, sei lá. Eu acho que a Kagura tá forte lá. A galera em si tá forte, né? Mas... Não consegui pegar. Aí vai ter Tartaruga. Fazer logo meu Head. Tô aqui na Tartaruga, pô. Já tô aqui. Tô nosso. Tô sinalizar aqui a moita. Acho que já viu, beleza. Maravilha. Ainda finalizaram. Boa, meu time. Não, Adrien. Não, Adrien. Não, Adrien. Nem da Tartar, não, Adrien. Pra avisar que eu vou pegar o meu Blue, velho. E vou subir lá naquele top. Mas a gente tinha que limpar esse mid aqui também, tá? Eu já consigo limpar agora. Aproveitar aqui. Tá sem minions. Boa, time. Boa. Demissagem errada. Nossa, mas essa Kagura tá rotacionando rápido demais, velho. Daria pra eu levar mid, mas acho que não é isso. Leva aqui ainda. Benizão, obrigada a recuar. E morre aí, na moral, velho. Caraca. Caraca, rapaziada. Tá bom, consegui levar um, mas... Tá, vamos lá. Ai, cara, Kagura conseguiu subir lá. Ah, vou pegar o Red aqui rapidão, velho. Já não é se fecha um machado, rapaziada. O Dragão tá ultado? Não, não tá em forma de ult. Opa. Kagura danadinha, velho. Opa, finalizado o Roger lá embaixo. Bora, meu time. Bora, isso. Bora. Bom, o Tartaruga ficou pra ele, mas não dá nada, não. Nós leva o mid. Nós leva o mid. Ai, meu time. Calma aí. Ai, cara. Ela ainda morri, velho. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Eu vou defender esse bot aqui, velho. Porque vai ter os minions. Ô, Rogerinho. Linguiça de feijão queimada. O Kakari era pra eu ter brigado com eles mesmo e o Adrien ia, mas até o Adrien chegar ali. Pera o Blue ali, velho. É, Kagura mete a fuga, não tem jeito, velho. Vou pegar os buffs, velho. Vou pegar meus buffs. Tem uma fé que ia ter minion aqui. Meu time limpou boa, velho. Acompanha aqui a galera. Pode ir finalizado. Ô, Dragons, né? Não tem jeito. Mas que dano é esse que eu tomei, velho? Pô, minha equipe. Bora, bora. Eita. Bora, minha equipe. Bora que bora, fi. Pô, Adrien. Finalizou legal. E não esforço a mais uma. Tá, ele não vai manter tanto, não. Já tá vulnerável. Mas 9 assistências é sacanagem, velho. Tá bom, Lordezinho finalizado. Melhor boneco pra quem joga solo? Pô, Alpha. Pior que Alpha é um bonequinho legal, tá, velho? O cooldown dele é muito baixo. Às vezes o dele volta muito rápido. Ó, tinha que controlar o bot, velho. Caramba, tomou IK, velho. Puta merda. Ele pulou bem na hora. Tem que meter o pé, não tem jeito. Vou pegar meus Parmy aqui rapidão. Não tem nem como defender, velho. Vou perder meu Blue. Será que ela vem pra pegar? Eita, que dano é isso? Essa Kagura, velho. Tá bem bom de jogar também. Pô, nem tô testando o Hellcurt, hein, velho, né? Eita. Pô, finalizou mesmo assim. Boa. Às vezes ele já tá bem farmado, rapaziada. Então... Facilitou bastante pra gente... Consegui, né? Derreter os caras lá, velho. Ficar esse Red aqui, por que não? Poderia tirar pra descer, né, velho? Ah, não deu, não deu tempo. Boa. Boa. Boa, boa, minha equipe. Boa, velho. Eles sabem de algo que eu não sei. Oh, meu Deus. Não sai nem uma figurinha. Deve ter esses Minions pra recuperar a vida. Nossa, olha o tanto de vida que eu recuperei. Eite. Um Bush, né? Não tem jeito. É a Mobillas. Parar, colega. Tu vai assistir mesmo. Os dois Smite nada do Lord, velho. Tenho que parar a vida nesses Minions aqui do bot. Boa, eu tô fazendo o Meteor, que vai me dar um pouco de roubo de vida. E o escudo, velho. Vai vir um Dragão voando aqui pra tentar atrapalhar, será? Será, velho? Tentou, né? Ela tentou, pelo menos, velho. Se desse certo, seria foda. Bom, o Xuxu já finalizou. Fazer o Imortal, rapaziada. Agora, o Imortal seria bastante interessante. Pô, o Adrian comprou o jogo. Ele quer mais. Ele quer. Obviamente, ele quer. Me dei o Bane, pelo menos. Ok, ok. Agora eu fiquei com um Frag par, velho. Fiquei com um Fragzinho par. Tá bom. Partidinha boa. A galerinha jogou muito bem, tá, cara? Ali eu mutei só pra ver se eu conseguiria ter... Sincroninha com eles. E conseguimos ter uma... Conseguimos ter uma Sincroninha boa até, cara. Estrelinha easy aí. Tá bom, tá bom, velho. O ourinho, o time todo ficou ouro. Não, ó... NU! NU! Davizinho! Que isso, cara? Não tem jeito. Dá o likezão da galera aí. É o Banguinhos, né, família? É o Banguinhos que não tem jeito. Swear I won't forget this Why do I regret this In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up, I'm breathless Anxiety's infectious I feel so defensive Tchau, tchau, tchau.